E aí DJ Igor, fez curso cachorro, pelo É uma lona, outra morena, uma pára tudo é outra albacena Fica e fica atrás de pica, chega a dar até briga bem o meu problema Mas eu falo, é uma lona, outra morena, uma pára tudo é outra albacena Fica e fica atrás de pica, chega a dar até briga bem o meu problema Vem pra cá sua louca, vem pra cá sua louca Com o DJ Inga é só sexo, 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 sexo a noite toda Vem pra cá sua louca, e vem pra cá sua louca Com o DJ Inga é só sexo, sexo a noite toda Quando eu tô afim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralho O DJ Inga é brabo Mete e sai voado O nosso bonde é brabo Mete e sai voado E o G15 é Ai caralho É uma lona, outra morena, uma pára tudo é outra albacena Fica e fica atrás de pica, chega a dar até briga bem o meu problema Mas eu falo, é uma lona, outra morena, uma pára tudo é outra albacena Fica e fica atrás de pica, chega a dar até briga bem o meu problema Vem pra cá sua louca, vem pra cá sua louca Com o DJ Inga é só sexo, 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 sexo a noite toda Vem pra cá sua louca, e vem pra cá sua louca Com o DJ Inga é só sexo, sexo a noite toda Quando eu tô afim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralho O DJ Inga é brabo Mete e sai voado O nosso bonde é brabo Mete e sai voado E o G15 é Ai caralho